A solução para o nosso povo é voltar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Os trigo em cá Esse imóvel dá pra alugar Os estrangeiros sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal E o dólar dele paga o nosso mingau Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free, tá na hora, agora é free Vamos embora da alugar Os trigo em cá Pois esse imóvel está pra alugar Pois esse imóvel está pra alugar Free, muito embora da alugar Os trigo em cá Você se imóvel está pra alugar Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free, tá na hora, é tudo Free, vamos embora da alugar Os trigo em cá Pois esse imóvel está pra alugar Pois esse imóvel está pra alugar Está pra alugar, meu Deus Nós não vamos pagar nada 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 É tudo free, vamos embora Vamos pagar